No último episódio do Modo Carreira, quem sabe a Premier League conhece que novembro e dezembro são os meses mais puxados. Os meses de novembro e dezembro refletem no que acontece até o final da temporada. Líderes do Campeonato Inglês e classificados para a próxima fase da Champions. Mas não acaba por aqui não, pessoal. Queremos o primeiro lugar contra o Atlético de Madrid. Estamos de volta, molecada, mais um episódio de Modo Carreira. O mês de dezembro vai ser puxado. O último mês antes da reabertura do mercado. Será que a gente vai ter que fazer contratações? Bora descobrir. Deixa aquele like, se inscreve no meu canal. Mano, vamos tentar detonar. Lute pelos seus sonhos. Abraço. Tamo junto. Pra cima deles, Sander. E aí, molecada, Fred Vasquez na área. Vou explicar pra vocês por que não coloquei tanto vídeo de Modo Carreira nessas últimas duas semanas. Na semana retrasada eu fiquei bastante doente. E na outra semana foi a minha viagem de férias, que foi semana passada. E como o Modo Carreira requer uma edição mais aguçada, mais apurada, eu sabia, mano, que eu não teria tempo de gravar vários vídeos adiantados de Modo Carreira a tempo do editor ou a minha pessoa e entregar pra vocês um episódio que eu acho que seria justo. Então é isso. Espero que vocês entendam. Bora aí pro episódio, molecada. Olha só. O primeiro aqui é quartas de finais contra o Brighton e depois fora de casa contra o Fula. Bora fazer essas duas partidas, mano? No pique. Buscando uma vaga nas semifinais da Carabao Cup, molecada. O time é completamente reserva, mas olha só, mano, os nossos 11 jogadores. Tem totais condições de classificar. Vambora! Lá vem Mois segurando essa bola, procurando alguém. Olha só, Billing. Linda bola nas costas aqui, porque chuta boa! Com 3 minutos 1 a 0. Já começando aqui, molecada, a mil por hora. Mesma pegada, mano. Eu quero essa vaga pra semifinal da Carabao Cup. Final do primeiro tempo, 1 a 0 aqui. Depois, galera, que fizemos o nosso gol, ninguém queria mais nada. Mas vamos tentar fazer mais gol no segundo tempo e sacramentar aqui. Billy. Jogou pra Cramaric. Cramaric, puxou a bola. Jogou pra Moy. Moy. Meteu o lançamento pro Croato. Olha só, pegou de primeira, meu amigo. Quase faço um golaço aqui. Meu amigo, quase o Cramaric faz um gol antológico. Vamos ver se passou perto. Olha só. Ah, passou, mano. Passou um pouquinho perto. Vamos lá, molecada. Algumas substituições aqui. Bora continuar buscando aqui essa vitória, mano. Brighto parece que tá adiantando a marcação, molecada. Então vamos prestar atenção aqui nos contra-ataques. Olha só, tá bem gingando. Nas costas aqui. Congolou. Saiu o segundo pau. Tira daí, meu time. Meu amigo, tem que tirar. Boa defesa do nosso goleiro. Lá vem o Brighto tentando buscar aqui, molecada. O gol de empate. Cadê? Ah, na cabeça. Ninguém na minha zaga marcando o cara, velho. Tá de brincadeira comigo. Vambora, vambora. Aproveita aí, mano. Olha só o jovem dele. O jovem dele. Abre lá na direita. Isso. Vamos lá, galera. Agora cruza. Capricha, Adrian Ai. Jogou na cabeça de quem? Ninguém, mano. De brincadeira. Penalidades máximas. É a história da minha vida aqui cair na Carabao Cup, mano. Será que isso vai acontecer de novo? Sou mais um ser rico. Cramaric. Olha só. Paradinha. Bateu. Defesa do goleiro deles. Olha só. Lá vem o Brighton. Cobrança de pênalti. Olha só. Boa, Rico. Tá tudo empatado, molecada. Jovem jogador dele. Olha só. Virou, bateu. É gol. Vambora. Olha só o Riton. Vamos lá. Abrilha, goleirão. Dá um a um. Vamos lá, Kuk. Capricha, Kuk. Capricha, Kuk. Boa. Tomou distância. Brilha, Riton. Brilha, Riton. Boa, mano. Cobrou muito mal. Zinchenko. Encheu o pé. Mudou de direção. Ah, mano. Horrível nos pênaltis. Mas vamos lá, Riton. Brilha, mano. Brilha. Brilha. Ah, o que que é isso? Carme humilha. Enche o pé. Tuan Zebe. Olha só, Tuan Zebe. Boa, mano. Quase que o goleiro deles defende. Se ele catar agora, mano. Se eles perderem, a vaga na semifinal é nossa. Vambora. Olha só, tomou distância. Partiu, bateu. Meu amigo. Vamos lá, Burke. Encheu o pé. Partiu, bateu. Defesa dos caras. É a história da minha vida, mano. De ser eliminado dessa competição. Número 4. Tomou distância necessária. Boa. O cara quis humilhar, mano. Se ferrou. Cadê Jonai. Olha só, mudou de direção. Tá lá, mano. Agora essa vaga vai ser nossa. Vamos lá, Riton. 4x3. Ele vai errar. Ele vai errar. Olha só. Boa. Estamos na semifinal da Karabokan. Sai, Zinho. Na rodada 4, a gente já havia ganhado do Lester nos pênaltis. De novo, galera. Ganhamos nos pênaltis aqui. Dessa vez contra o Brighton e o Riton. Tá brilhando, mano. Só que chega de pênaltis, né, mano? Não quero mais sofrer. Agora é contra o Fula. Pra continuar mantendo nossa distância para o West no Campeonato Inglês. Só um jogador reserva, molecada, pra essa partida. O Cook no lugar do Winx. Já perdi o Campeonato Inglês na última temporada desse jeito, só colocando reserva. Então não vou fazer isso não. Vamos com força máxima aqui. E também contra o clube espanhol. Andres Pereira com ela. Andres Pereira. Tocou mais uma pra Cook. Vamos lá, vamos lá na velocidade. Jogo pra Lozano. Lozano, mais uma. Lindo passe pra Munier. Munier, segundo pau. Olha só, boa! Gol de Richardson aqui, molecada. 1 a 0. O nosso time titular voando, molecada. Com 18 minutos já faz o gol aqui. Vambora. Ótima jogada, mano. Lozano jogou pra Munier. Eu pensei em chutar pro gol, mas falei, quer saber, vou cruzar. Richardson tava ali, mano. Seis gols aqui na Premier League. Moleque, foi uma ótima contratação. Fula tentando buscar reação, molecada. Tira aí meu time. Minha zaga. Vamos lá, boa. Mais uma, mais uma, mais uma. Linda a bola do Richardson. Vira tudo, meu time. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. Andres Pereira. Procurando alguém. Devolveu pra Lerma. Lerma. Esperando a passagem de quem? Pro Munier. Linda a bola pra Munier. Vamos lá, Munier. Vamos lá, Munier. Ball. Ah, não. Munier, meu. Que isso? Nos acréscimos perdendo um gol feito aqui, mano. Vambora pro segundo tempo. Galera, tá acabando aqui a partida. Vamos fazer as últimas substituições e tentar segurar esse resultado. O nosso time não jogou que nem um louco. Todo mundo saiu fazendo correria. Tá se poupando. Mesmo assim, tamo ganhando. Alçonário. Tira meu time. Tira meu time. Boa. Mais um toque, Moy. Linda. Jogo pra Munier. Munier na força. Tentou segurar, perdeu a bola, mas voltou pra Moy. Moy procurando alguém. Moy tentou fazer um passe longo pra Munier e foi interceptado. Volta agora, meu time. Hora de se defender. Olha o fula. Tá acabando aqui o jogo. Tomar nos acréscimos é uma piada, mano. Nosso time tava pedindo isso. Infelizmente, tomou um gol aqui nos acréscimos. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Moy já perdeu a bola. A bola é do fula. Olha só, André Silva. Mais uma de um lado pro outro. Lá vem o fula de novo. Procurando aqui o último lance. Quem sabe fazer até a virada. A nossa sorte é que o Weston não fez nenhum ponto na última rodada. A diferença até aumentou. De seis pontos foi pra sete. Agora é buscar a liderança definitiva contra o Atlético de Madrid. Na nossa casa com o time completinho, molecada. Bora ganhar deles mais de uma vez e sacramentar aqui como um dos favoritos do campeonato. Vambora! E vambora, molecada. Buscar a nossa vitória aqui contra o Atlético de Madrid na fase de grupos e depois focar no mata-mata. Eu quero a liderança. Andréas Pereira com ela. Andréas Pereira. Saiu do marcador. Olha só, Andréas Pereira. Carrega na bola. Mais um tapinha. Deu um tapinha. Olha só. Winks. Abriu pra Richardson. Emenda Richardson. Olha só a canhotinha. E tá pra bichar, mas beleza. Chegamos. Quebra da Lio Black. Ganha meu time, ganha meu time. Ganha essa bola. Não conseguiu ganhar. Agora presta atenção no contra-ataque. Olha só a bola, Gaia. Que interceptação, mano. Mais uma. Fazendo ela girar meu time. Olha só a Lerma. Escapando. Munier. Abriu com o Lozano. Olha só a Lozano. Mais uma. Pra Munier. Olha só a Munier. Que virada pra Richardson. Olha só. Boa! Vambora, Anderson. Que ótima jogada. É 1x0 aqui, mano. Eu tô falando. Meu time quer sim fazer grandes atuações nessa temporada. Olha a jogada, mano. O Lozano tocou pra Munier, que escapou. Munier, que lindo. Passe pra Richardson. 6 chances aqui, mano. Contra-ataque mortal, mano. O que o Atlético de Madrid fazia com o nosso time. A gente tá devolvendo. O Richardson tá voando, mano. Terceiro gol dele aqui na Champions. E tem 6 no campeonato inglês. Continua assim, moleque. É isso aí, Simeone. Aprende. Final do primeiro tempo. Tamo jogando bem pra caramba, ó. Tá de parabéns, meu time. Se importando como time grande. E dá pra fazer mais. Mas vamos lá. Confesso total. O brasileiro tá voando aqui. O Richardson. Vamos lá, mano. Tem mais 45 minutos ainda. Lá vem Lemar. Olha só o Atlético de Madrid. Tentei dar o bote. Não consegui. Olha só o perigo. Volta, meu time! Mano, nem o lateral direito se aproximou do cara. E nem o zagueiro ele ficou livre pra cabecear. Valeu, Guti. Isso. Olha lá, mano. Cara, joga a bola no momento certo. Valeu, goleiro. Aciona o Richardson. Aciona o Richardson. Segurou o Gaia. Tocou mais uma pra Munir que saiu da área. Munir, com força. Conseguiu tocar pra Richardson. Richardson deu uma bola lá no meio. Olha só mais uma. De primeira. Jogo pra Andréas Pereira. Olha só! Ai, mano. Acerta. É nessa hora que eu quero que você acerte o chute. Jogou pra caramba, mano. Defendeu como um leão. Só que agora é a vez do Moe dar conta do recado. Vamos lá. Não bate, rebate. Quem que vai ficar com essa bola? Gaia. Só ficou olhando, mano. Olha só. Lá vem o Gelson. Isso que a gente não quer. Isso que a gente não quer. Tira daí, meu time. Olha só. É isso que a gente não quer, mano. Winx. Jogou. Conseguiu tocar mais um. Olha só. Vambora, vambora, vambora. Andréas Pereira. Tentou jogar pra Lozano. Aí que tá o perigo. Aí que tá o perigo. Lá vem de novo o Atlético de Madrid. Olha só. Cada um no seu. Ih, Balotelli livre. Defendeu. Sobrou, meu amigo. Que sobrada monstra, mano. Um a um aqui. Num contra-ataque aqui do Atlético de Madrid. Que bola. Butch nem fez a parte dele. Sobrou o panco pro Grispa. Vamos lá, molecada. Cramarici também entrou. Capricha aí, meu time. Olha só. Alçou. De cabeça, Lozano. Sobrou. Tira daí, mano. O Atlético de Madrid. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Olha só. Toque de calcanhar. Gelso. Mais uma. Tentou abrir. Boa, Gaia. Ficou com essa bola. Richardson na força. Ah, lateral é deles. Cobra, cobra, cobra. Isso. Vamos lá. Vamos lá, Munier. Ah, Munier. O que foi, cara? Não entrou aqui nesse episódio ainda. Balotelli. Abriu mais uma. De primeira. Olha só o contra-ataque. Olha só. Tira daí, meu time. Não tô pra brincadeira, não. Tentei tirar. Não consegui. Já estamos no sacréfico, galera. Vai terminar empatado. E é isso. Um a um aqui, mas não tem problema. A liderança é nossa. Nos classificamos em primeiro. E assim, sempre vai ser difícil um duelo contra o Atlético de Madrima. É beleza. Ganhamos uma deles aqui nessa fase de grupos. Pelo menos terminamos aqui em primeiro lugar e não perdemos nenhuma para o Atlético de Madrima. Agora o foco é o campeonato inglês e depois o mata-mata da Champions. E teríamos ainda mais quatro jogos nesse episódio. Procurando manter a primeira colocação no campeonato inglês, o meu time foi com a força máxima para cima do Manchester United, do Brighton, do Burley e do Arsenal. Tivemos algumas oportunidades de ganhar contra o Manchester United, mas infelizmente o gol não saiu. Mais um empate em 0x0. E isso vinha sendo a nossa história nesse episódio. Uma hora os outros times vão ganhar e isso vai complicar a nossa corrida. Será que a nossa vantagem vai cair? Newcastle assumiu a segunda colocação e a vantagem caiu para seis pontos de diferença. É hora de acordar. E agora é contra o Brighton. E nessa temos que ganhar. Chars, estou com o Winks. Winks esperando a passagem de Andrés Pereira. Na fogueira. Lá vem Brighton agora tentando responder. Olha só o lance na tabelinha, nas costas. Presta atenção, vai alçar na área. Olha só o cruzamento. Tira meu time. O time não vai. Sobe, caramba. Dormindo no ponto aí, Victor Ruiz. Galera, vou ter que admitir. Munier não está em uma boa fase. Kramaric vai entrar aqui. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Escanteia aqui, galera. Huddersfield. Olha só. Saiu o goleiro, tirou de soco. Volta ali, mano. Volta ali e joga lá na área de novo. Joga lá na área de novo. Voltou. E para o Winks. Bateu colocado na trave, mano. A bola não entra. Lá vem Brighton de novo. Finalzinho de jogo. Olha só. Livre. Está de brincadeira comigo. Está de brincadeira, hein, Victor Ruiz. Que falha ridícula, bro. Caramba, meu time. O que está acontecendo? Mesmo com essa derrota, a diferença continua de seis pontos para o segundo. Só que agora, o segundo colocado é o Manchester United. E olha só o Liverpool e o Arsenal também crescendo. Burley. Décimo terceiro colocado. Bora retomar o caminho das vitórias, molecada. E Munier? Está na hora de voltar a fazer gol, mano. Nenhuma mudança, molecada. Eu confio bastante nesses zons iniciais. Só que se nessa partida ninguém acordar, Kramaric e outros jogadores vão ter oportunidades. Vamos embora. Olha só a tabelinha. Vamos, Munier. Está na hora, Munier. Está na hora, Munier. Descanteio, pelo menos. Mais uma. Olha só o Winx. O Winx esperando a passagem. Vamos embora, Richard. Isso. Richard só escapando. Olha só o brasileiro. Capricha aí para Munier. Vamos Munier. Vamos Munier. Mais uma. Mais uma. Vem de novo o Hudson. O Winx. Pedalou. Opa. Falta perigosa aqui, moleque. E amarelo aqui. O long do Burley. Vamos lá, Andréas Pereira. Guarda, moleque. Olha só. É, mano. A fase não está boa para você, cara. Closter, mano. Fez o break. Jogou no meio. Olha só, Andréas Pereira. Segura no meio de dois. Mais uma. Vamos, vamos. Não, era para o Richardson. Caramba. Caraca, mano. Está errando o passe bobo. Mais uma. Olha só. Munier protegeu. Vamos, Andréas Pereira. A bola não entra, molecada. Não sei o que está acontecendo. Ganhar com ela. Olha só a nossa lateral esquerda. Procurando uma brecha. Infelizmente, não vive um bom momento aqui o Huddersfield. E Charles, estou com mais uma. Andréas Pereira. Abriu para a Klosterman. Klosterman. Fez o break. Jogou para Munier. Vamos, Munier. Agora, Munier. Agora, Munier. Boa. Sai, zica. O nosso lateral direito alemão cortou para dentro. Tocou para Munier. Finalmente chutou, mano. Vamos lá. Finalmente, a vitória veio no campeonato inglês à base de muito suor e sofrimento. Quase que a gente entrega a paçoca ali no final. Mas, Munier, de novo, renasceu aqui, mano. É isso que a gente precisa, galera. Gols. A diferença aumentou mais uma vez, mano. E olha só quem é o segundo colocado agora. É o Liverpool. Está um bate e rebate ali entre o segundo e quinto colocado, mano. Uma correria do caramba. Finalmente, a última partida do mês. Contra o Arsenal. O atual sexto colocado. É fora de casa, mas precisamos dessa vitória, molecada. Bora retomar o nosso bom momento aqui no campeonato inglês. É agora, molecada. Bora buscar mais uma vitória e manter aqui a nossa vantagem no campeonato inglês. Olha só, mexicano. Saiu de um, saiu de outro. Opa. Não foi falta. Segue o jogo, então. Mais uma. Winx jogou para Munier. Munier tentou bater de primeira. Não bate e rebate. Olha só, Lerma. Procurando alguém. Jogou para Munier. Munier tentou pegar de primeira mais uma vez. Bate na zaga do Arsenal. Boa, meu time. Roubamos essa bola. Linda a bola do Winx. Linda a bola para a Richardson. Vamos, Richardson. Faz o gol, Richardson. Ah, de direita, mano, que ele pegou. Está de brincadeira. Harry Winx com ela. Harry Winx. Colocou na velocidade para a Richardson. Richardson. Olha só o que ele vai fazer. Cruzamento para Munier, meu amigo. Tira a zaga. Lá vem o Arsenal de novo. Olha só. O Ayobi. Por cima que passa. 1x0 aqui no Arsenal. 1x0 para o Arsenal. Arsenal. Aos 40 minutos aqui, mano. Um vazio do nosso time. Andrés Pereira. Esperando a passagem do Kloster, mano. Olha só a virada. Meu amigo, que virada foi essa? Nossa, quase faço gol sem querer. Cadê você, Munier? Quero ver você, Munier. Tira o Arsenal. Olha só. Ganha, galera. Ganhamos essa bola. E sobrou. A gente não fica com essa bola, caramba. Pressiona aí. Pressiona aí. Olha só. Movimento do time de Londres. Final do primeiro tempo. Perdeu de 1x0. Atacar com mais contundência. Não está atacando. E está perdendo. Sai Andrés Pereira. Entra a Kuk. Nosso meio. Ele precisa de mais atitude. Olha só. Sobe meu time. Tirou. Vamos lá. Vamos lá. O que pega essa bola? O que pega essa bola? Richardson ficou com ela. Vamos lá, galera. Vamos lá. Contra-ataque, pô. Lozano. Respirando alguém. Olha só o Inks. Jogou. Vamos lá, Munier. Vamos lá, Munier. Não desisti, não. Desisti, não. Joga lá no Richardson. Olha só, meu amigo. Chuta. Chuta. Ah. Uma derrota ridícula. Uma derrota ridícula. Eu acho que a nossa formação está ficando manjada, mano. Acho que é hora de mudar, cara. Nada deu certo aqui nesse episódio. A diferença é 6 pontos ainda, mas agora tem o United e Liverpool. Ali, mano. Fungando no meu cangote. Tô perdendo ponto bobo, cara. E saiu o sorteio aqui, molecada, da Champions League. Quem que vamos enfrentar nas oitavas, mano? Olha só agora aparecendo na telinha. A Lazio, galera. Mano, tem tudo pra ganhar. Não pode pipocar aqui, galera. Eles estão em sexto na Série A, mano. Então tem que passar o carro. Vamos enfrentar a Lazio nas oitavas da Champions. Galera, e esse mês de janeiro vai ser essencial para a gente talvez fazer algumas contratações, mano. Temos 35 bilhões de euros para fazer as transferências. Será que a gente consegue trazer alguém bom, mano? Eu quero saber a sua opinião. Fala aqui nos comentários. Deixe aquele like. Mano, nosso time tem que acordar, mano. Porque vai chegar a fase decisiva. E tudo pode desmoronar de uma só vez. Deixe aquele like. Lute pelos seus sonhos. Abraço, tamo junto. E tchau. É um fato, né? Temos que melhorar. É a única solução. E é isso que vou tentar fazer nos próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho